25, viu? No I25 daqui de Lavras. Gente, tem já agenda, material escolar, meus amados, olha. Agenda 2020? Olha, 2020, isso não é 2021, né? Olha aqui. Eu acho que agenda 2020, nós temos 2021. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Ai, ai, ai. Esse efeito aqui, meus amados, que é a coisa mais linda, olha. Olha essa garrafa aqui, R$19,90. Olha que bonito. Olha esse vaso aqui pra cofrer. Ah, quando eu comprar meu rack, o meu painel rack, eu comprei uma garrafa dessa. Achei bonito, olha. Vou ver se eu encontro. R$19,90, olha. Bem bonito. Olha aqui, gente, que lindo. Esse daqui, tipo, colocar licor, né, gente? Olha. Tá de pôr licor. Esse daqui, gente, eu acho que é pra... Eu acho que esse daqui é pra colocar lâmpada, né? Aí, esse pegou, foi de jarro. Tem as imagens, meus amados, da Nossa Senhora. Fazer umas bonitas. Aqui, gente, é kit de banheiro. R$20,30. É R$29,90. R$29,90, meus amados. Tem esses enfeitinhos aqui, meus amados. O graçinho. O elefantinho. O cisne. Quer virar pra vocês? Aí, é colado. Olha, o cisne. Dourado, prateado. Tem esses quadrinhos aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Pra cá, eu tenho essas letrinhas aqui, meus amados. Essas letrinhas de madeira. Uma gracinha. Comprei o S.U.H. Mas, amados, aqui, ó, já tem já material escolar, ó. Caderno brechurão, R$1,25. Caderno de arame, R$8,90. Caderno de matéria, R$14,90. Temos vários tipos de caneta. Caneta colorida. Olha. Então, criar escolar. Já tá, já. Crime de escola, já, viu? Contadores. Deixa eu virar do lado de cá, gente. Daqui. Olha esse aqui, grafinho. Deixa eu colocar... Como é que chama, hein? Guardanato, não é? Que bonitinho, ó. Tem esse. R$1,25, viu, gente? Olha. R$1,25. Olha, esse daqui. Colocar guardanato. É gracinha. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Joelinho, R$1,25. Mas, amado, sabe o que eu tô querendo... É, o que eu tô procurando? É jarrinho pra colocar prantinha. Essas... Esses vasinhos de colocar pranta. Olha. Tanto, gente. Vaquinho. Aqui eu te coloco a florzinha. Aqui, meus amados, essas taças aqui. Deixa eu... Que lindo. R$8,90 cada uma. Olha. Tá vendo que eu preciso ir. R$8,90. Olha que bonito. Essas taças... Essas é um pouquinho maior. Essas daqui, porque se tá mais caro, não tem preço. Então, esses copos aqui. Bonito. Aqui, ó. Essa daqui é jarro de porfô, né, gente? Gente, ó, é R$27,90. Ah, não. R$21,90. Mais fininho. Esse mais grosso aqui é R$25,90. R$25,90. Bem bonito, ó. De porfô, ó. Lindo? Tem mais de baixo ali. Tem mais de baixo ali. Tem esse aqui, gente. Esse daqui, gente, é de pô... Deixa eu ver pra vocês virem. De pô azeite, ué? Acho de pô azeite. Né? Não tô vendo por esse aqui. Tá lá. Temos caneta. Nossa, essa caneta aqui, gente, bonita. R$7,90. Tem vários, né? Tem de cactos. Tem de emoji. Sabe também que eu tô procurando, meus amados? É, ribite pra pôr no chinelo. Pra pôr nesse chinelo meu, olha lá. Eu coloquei alguns, mas não ficou bom, não. Queria uns desses... Acho que é ribite que fala, né? Né? Sabe por quê? Porque a minha irmã, ela comprou um chinelo assim, havaiana. E ela falou que vem aqui no R$25, comprou bastante desse ribite. Colocou no chinelo dela. Ficou uma gracinha. Ela falou que encontrou aqui no R$25, tô procurando aqui, mas não acho. Um funete, chaveiro, adesivo de pano de geladeira. Não tô achando. O que que é isso aqui? Deixa eu ver. Não, não, não. Aqui é um kit... Kit cuidados especiais, que vem com um lixinho. Um pentinho pra pentear a sobrancelha, eu acho. Uma pinça e um alicatinho de cutícula. Não tô vendo o preço aqui, ó. Ah, eu não tô achando, gente, os ribite. Deixa eu ver esse aqui. É, daqui é um pregadorzinho. Um grampinho de pano de cabelo. Não tô achando. Ela falou que tinha aqui um monte. Tá, muita mata. A gente tá na loja do Invicinho, tá? Que tem vários tipos de coisa. Deixa eu ver essa escovinha aqui pra lavar o vás. Elas não são tão durinhas assim, gente, ó. Ah, aqui, gente, o leque. Aquele leque meu. Eu vou ver se eu compro um, mas não agora. Eu tenho uma só comigo e quebrou tudo, ó. Olha como é que ele é bonito. Ah, gente, ó. Eu tava querendo também, meu amado, uma escovinha dessa daqui pra eu derravar. Lavar o vás sanitário. Essa daqui é bem fraquinha, sabe? Bem fraquinha. Ah, também tem coisa de produto de aniversário, olha. Papelzinho de bombom. Olha o tanto de papelzinho de bombom. Guardanapo de bolo. Garfinho, velhinha. Um monte de coisa que nem vende assim. Pratinho, olha. Copinhos, papelzinho de bala. E por aí vai. Tem até máscara também. Deixa eu ver. Vejam essas flores. Isso daqui é flor de prática. De prática não. É um tecido aqui, de tecido, viu? Olha, tá tão bonita. Olha, tá tão bonita. Olha que bonita. R$7,90. Até que essa rosa aqui é bem bonita. Mas, amada, eu comprei uma vassourinha dessa pra lavar dentro do vás sanitário. Quebrou rapidinho, viu? Não é tão forte assim não, viu? Essas vassourinhas não. Ela não tá reforçada assim não. Quebrou. Quebrou. Gente, eu vou ficando por aqui, viu, meus amados? Eu não achei. O que eu queria mesmo é aqueles niçanga, ribite, pra colocar no chinelo. Mas eu não achei. Então eu vou ficando por aqui, gente. Vou dar um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amados. Tchau, meus amados.